Música Nos campos ele é bem conhecido, às vezes recebe aplausos, mas na maioria das vezes é criticado, afinal de contas o juiz pode definir o resultado de uma partida. Muitos apitam bem, muitos apitam de acordo com o regulamento, mas outros acho que tem muita mala aí no meio, envolvida. O juiz de futebol exerce uma função bem grata, porque além de não poder dar certeza 100% do que realmente está acontecendo no lance, às vezes nem sempre ele está em cima. Eu acho que a arbitragem deixa muito a desejar e ainda precisa melhorar muito, muito mesmo. Críticas à parte, onde há conflitos de interesse, há um juiz para, digamos, por ordem na casa. E é esse também o papel do juiz arbitral. Você sabe o que ele faz? O juiz arbitral tem de... Ah, eu não sei. Olha, eu entendo o juiz arbitral no esporte, no futebol. Não faço a mínima ideia. O juiz arbitral é como se fosse uma alternativa à atividade exercida pelo poder judiciário. Em regra, os conflitos entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, se resolvem perante o judiciário. Entretanto, desde o advento da Lei nº 9.307, há a possibilidade de pessoas elegerem um juízo, que nós chamamos de juízo arbitral, que não está na estrutura do Estado, com o fito de resolver as suas divergências relativas, deixo claro, a direitos disponíveis, a direitos que admitam transação. Uma técnica contratada pela ONU para exercer a função junto ao IBAMA foi demitida após quatro anos de trabalho. Depois de receber todas as verbas recisórias, ela entrou na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento do vínculo de emprego com o IBAMA, que foi a instituição que se beneficiou com o trabalho da funcionária. Na primeira instância, o juiz negou o pedido, porque no contrato existia uma cláusula habilitando o juiz arbitral a solucionar conflitos trabalhistas e, por isso, pôs fim ao processo. A empregada recorreu ao TST, alegando que o uso da arbitragem era facultativo e que cabe ao judiciário examinar os casos que chegam até ele. Para o relator na quarta turma, ministro Fernando, ex-ONU, não existe jurisdição do Estado brasileiro sobre os organismos internacionais. Com isso, manteve a decisão da primeira instância.